Vai, esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Querendo chutar, na-na-na, vai, oh, na-na-na Olha essa briga, tá minha espina louca e doida querendo chutar Segurou? Oi, então solta a batida, seca, então solta, não vai Que a receita só tá batida e volta Vai, vai, que a menina tu putinho na mente A maioria das amigas da minha espina estão querendo chutar Na-na-na, olha as amigas da minha espina louca e doida querendo chutar Segurou? Oi, então solta a batida, seca, então solta, não vai Que a receita só tá batida e volta Vai, vai, que a menina tu putinho na mente E cantar, seca, então solta, não vai Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai dar zero Ela vai sentando Ela vai ficando Abusadamente ela vem batendo Ela vem ficando Ela vem temendo E a partir desse momento Tá cair um por um E a partir desse momento Tá cair um por um Abusadamente ela vem batendo Abusadamente ela vem batendo Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai Abusathon E tem aqui E a partir dessa Outro E SAS To E Isso Isso it